E aí pessoal, belezinha? Meu nome é Dark, se você não me conhece, está conhecendo agora, e esse é o canal Revertério, caso seja a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, mas se estiver retornando, estou feliz que esteja de volta. Ai que lindo, cara! Hoje eu quero falar de itens mundanos, porque explorar a masmorra com itens mágicos é um passeio no parque? Bom, pelo menos parece ser. Mas mesmo com itens mágicos, magias e espadas, isso não é garantia de sucesso. Tem muitas coisinhas básicas que fazem diferença na hora que você está preso num calabouço úmido, fétimo. Hoje eu vou tentar listar 10, das que eu mais gosto e das que eu acho mais fundamentais para se levar no masmorra. Espero não ser muito óbvio. Antes de começar, claro, como sempre, quero pedir que se inscreva no meu canal e curta o vídeo para dar aquela forcinha, me ajudar a crescer, enfim, melhorar cada vez mais. Bom, sem mais enrolações, vamos falar disso de uma vez. O primeiro item que eu quero falar é giz. Sim, giz. Como a sua professora de história usava. Giz é uma forma muito básica de fazer marcações na parede ou no chão. E para não se perder num labirinto, ter um giz na mão ajuda muito. A menos que seja menotável, mas isso não vem em tal caso. O giz também serve para você fazer marcações erradas e confundir seus inimigos e perseguidores. O ladrão pode ir na frente e ir fazendo marcações com o giz nas armadilhas que ele desarmou ou não desarmou, não. Enfim, giz é muito útil. Leve. Pelo menos um pedacinho do giz. Pode ser a diferença entre viver e morrer. E, claro, né? As anotações costumam ser mais úteis quando os inimigos sabem ler, né? Mas, de qualquer forma, giz é bom. Leve. Cordas de 9 metros. Cordas no plural, porque... É bom que todo mundo leve uma, né? E ela é bem mais útil que giz. Mas, mesmo assim, é coisa para as pessoas que não levam cordas. Uma corda pode ser útil para amarrar os prisioneiros, para você sair de um buraco que você caiu para tirar o clérigo de dentro do buraco que ele se enfiou. Um buraco de 3 metros pode matar muita gente. Eu já vi um buraco dar muito trabalho. E as cordas, junto com algumas panelas e latinhas, ou qualquer outra coisa que você tenha por aí, pode ser usado para criar um perímetro de segurança em volta do acampamento do grupo, impedindo que um monstro hostil venha te esfaquear enquanto você dorme. Ou enquanto o elfo fica vacilando e não presta atenção no ambiente. Porque dormir ele não dorme mesmo. Frascos de óleo. Dependendo do quão sádio que você for, você pode ter muitas utilidades para o óleo. Como, por exemplo, atear fogo nas pessoas, no chão. Você pode usar o óleo para deixar uma superfície lisa e fazer os inimigos caírem. Você pode se bisuntar inteiro de óleo e ficar mais difícil de ser agarrado. Óleo é tudo de bom. Vara de 3 metros. É. Experiencialmente, uma que você consiga dobrar, né? Mas se tiver um pedaço de madeira comprida, aí já está valendo. Essa vara aí pode salvar a sua vida. E, claro, né? O seu grupo pode ser completamente paranoico. Ou, se o sol adiante for muito ruim, né? Por que não? Dispor de uma vara de 3 metros para ele ficar cutucando o chão procurando frisos falsos. Ou mesmo cutucar o teto. Quem sabe tem um botão secreto, uma lajota falsa. E, você pode usar a vara de 3 metros para ver se uma superfície líquida é ácida, ou qual a profundidade de uma lama. Muito útil. Salva a vida. Não desperdiço para pensar numa vara de 3 metros. Você também pode ter uma vara menor e o mago pode usar a magia aumentar, né? Ambos casos bem ruins. Cadeado. Algo bem simples e básico. Todos sabem a utilidade de um cadeado. Então, a menos que você queira desconhecidos e fiquem fuçando as suas coisas, é muito bom ter uns cadeados disponíveis. Outra coisa bem legal de fazer com um cadeado, é você pegar um monstro imprevenido e trancar ele dentro de uma sala, aí você consegue se livrar do monstro sem nem precisar lutar com ele. Pode ser uma cela também. Mais difícil escapar até. E, mesmo que ele decida escapar, aliás, mesmo que ele consiga escapar depois, ele já vai ter perdido muito tempo. Um cadeadinho pode te poupar uma baia para a boca de cabeça. Frascos de poções vazios. Bom, um frasco vazio é muito útil. Você pode preencher ele com algum líquido, certo suspeito, que vale essa pena levar. Você pode quebrar o caco de vidro e jogar no chão como se fossem straps, ou no olho do inimigo, para cegar ele. É bem útil. Você pode baixar uma gárbara com um frasco de poção. E, né, é como você pegar uma garrafa pet por aí e preencher com alguma coisa. Os frascos de poções, guarde eles, não os jogue fora. Eles podem ser bem úteis depois. De preferência, cada um do grupo deve ter o seu próprio apito. É bem útil e bem interessante. Você não vai querer se perder e não conseguir localizar o cara. Óbvio que ele pode muito bem gritar, né? E eles ficarem apitando. Mas, com o apito você entrega menos informações. Você só ouve um apitinho. As pessoas não vão saber o conteúdo da conversa. Vocês podem combinar um código, né? Um apito você vem, dois apitos você vai embora. Simples, útil. Não custa nada. E é bom ter. Velas. Pois é. Mas não é só para ficar segurando vela, não. Esse cara é mais engraçado. Velas podem ser úteis por inúmeros motivos. Primeiro, que é uma fonte de luz. E também porque podem incendiar o óleo que você está levando. Ou pelo menos deveria estar levando. Mas da vela se aproveita principalmente a cera. Pois com ela é possível travar mecanismos. Improvisar tampões de ouvido. Criar o selo de uma porta para que você saiba se alguém passou por ali ou não. Já que vai ser difícil falsificar outro selo. Enfim. Por um custo mínimo, você consegue fazer miséria em uma masmorra com selo de vela. Vai por mim. Espelho. É, cara. Eu só percebo que sim, vou de um espelho para evitar tretas. Espelhos são bons para se levar. Porque você pode ficar na esquina da masmorra vendo que está do outro lado e sem se expor muito. Você pode usar para pentear o seu cabelo? Por que não? Você pode usar espelhos também para criar perímetros de segurança, né? Um jogo de espelhos, dependendo da luminosidade que estiver irrisdecendo. Dependendo da luminosidade do ambiente que você tiver, você pode usar um espelho ou dois para criar uma luz artificial e economizar uma tocha. Pode ser útil para ativar algum tipo de armadilha, seja foto sensível. Vai saber. As possibilidades são muitas. E por último e não menos importante, uma galinha. O quê? Pois é, que além de fonte de alimentação, ela é uma detectora de armadilhas. E, claro, até que por um custo irrisório, você pode salvar uma vida. Ela serve para distrair inimigos. Ela serve para ser metamorfoseada em um tiranossauro rex com a magia metamorfose. E aí sim você vai ter uma parta de uma galinha destrutiva. Ela pode ser moeda de troca com alguns orcs bem idiotas. Mas não se apegue demais ao seu pet, pois sabe como que é, né? Um dia desses você pode ficar com fome e aí você olha para a galinha e ela olha para você. Você olha para a galinha e aí já viu, né? É um frango de panela com um molho delicioso. E o legal é que você pode fazer a receita inteira numa panela só. Bom, esses eram os itens que eu tinha para dizer hoje. Claro que existem outros, né? Mas eu não me ergo de cabeça. Caso você se lembre, pode deixar um comentário aí. Eu vou gostar de ler e saber de alguma utilidade para alguma coisa mundana dentro de uma nossa morra. Ou fora dela, em qualquer ambiente, tá bom. Obrigado por ver até aqui. É isso aí. Fui.